Uma mensagem de uma agência de notícias na semana passada abalou por alguns segundos o mercado financeiro. No microblog Twitter foi divulgada a informação de que duas explosões na Casa Branca tinham ferido o presidente Barack Obama. A falsa mensagem foi enviada por hackers que haviam invadido a conta do Twitter da Associated Press e por alguns segundos teve efeito devastador nas bolsas de valores. O Dow Jones teve uma queda no valor de 200 bilhões de dólares. Parte do problema foi causado por programas de computador que monitoram dados, incluindo o Twitter, e decidem automaticamente a compra e a venda de ações em uma fração de segundo. O que é mais provável, dado o fato de que as vendas ocorreram 15 segundos após o falso tweet, é que operadores começaram as vendas e, em seguida, os sistemas robotizados aumentaram ainda mais as vendas de ações. Os chamados trades de alta frequência, sistemas automatizados de negociação, podem dar aos investidores vantagens, como o aumento da rentabilidade, mas também existem riscos. O desafio é a terceirização do pensamento humano e isso pode criar todos os tipos de riscos que os reguladores, tanto aqui como na Europa, estão tentando mensurar. Como o Twitter cresce em influência, o especialista em mídia social Scott Talon diz que sempre haverá tweets imprecisos, portanto, os consumidores de notícias têm de diversificar as fontes. Os leitores, usuários, espectadores têm de agir como jornalistas e verificar mais de uma fonte. Esse é o hábito de organizações jornalísticas que verificam mais de uma fonte. Hoje em dia não é mais como antes, quando repórteres assinavam as matérias. O rápido abalo nas bolsas foi o maior já causado por um único tweet. Com a rede social ganhando influência, é bem provável que não seja a última vez.